Que tal se a gente fizer esse LED incorporado, piscar, vai acender e apagar, acender e apagar. Como é que a gente faz isso? Eu vou precisar de um contador de tempo. Eu vou pedir para ele acender, para ele ficar em alto. Eu vou contar um tempo, um segundo, dois segundos, vocês escolhem. E depois eu vou pedir para ele desligar, ficar embaixo e esperar mais um tempo. Esse tempo é uma ferramenta de controle, a gente vai controlar a inteligência aqui. Então vamos passar para controle. Se a gente observar aqui, o primeiro bloco que a gente tem é aguardar um segundo. Eu vou pegar ele aqui e ele vai encaixar aqui como se fosse um quebra-cabeça, olha lá. Então aqui eu tenho o LED como alto e eu vou aguardar um segundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui e vou pedir para duplicar. Ele duplicou aquelas duas abas, aqueles dois blocos. E vou conectar aqui. Agora aqui eu vou colocar embaixo. O que vai acontecer aqui? Ele vai seguir nessa sequência. Na hora que ele chegar aqui no final, ele vai reiniciar o processo e começar de novo. Isso aqui é infinito. Enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai ficar repetindo isso aqui. Então ele vai ligar o LED. Ele vai definir o LED incorporado como alto. Espera um segundo e define o LED incorporado como baixo. Eu vou desligar o LED agora. E vou aguardar mais um segundo. Vamos simular isso aqui para ver como é que fica. Opa, aqui. Vou aproximar aqui. Iniciar a simulação. Liguei. Olha o LED. Olha agora aqui como é que ele está fazendo. Olha que interessante. Que legal. A gente já começou a programar. Olha o LED. Olha o LED.